Fala família, mais um Sepúlveda responde e a pergunta é do André Borges. E aí grande Sepúlveda, vulgo tio Chico, estou aqui na sua terra, vim de Brasília, curti as férias aqui em Porto Seguro. Vim de moto, numa ER6N, e até achei bem tranquilo, com exceção da falta de um pouco mais de conforto. Pois é, essa moto é paulada. Pretendo fazer viagens assim com mais frequência e seria importante ter uma motoca com carenagem em bolha. O vento contra a velocidade de cruzeiro de 110 e 120 cansa bastante. Gosto muito da Versys e da Psyduck, que é a V-Strom daqui do tio Chico. A diferença entre elas é grande. Como você tem uma, poderia me esclarecer se ela, a V-Strom, vale a pena, sendo mais cara que a Versys, se o valor dela justifica? Grande abraço, seu malacabado. O meu Velocípede, a ER6N da Kawasaki, é bem esperto. Gostei do que ela me entregou com relação ao motor e torque. Trouxe bagagem, garupa, e foi de boa mesmo nas subidas. Não tive dificuldade nenhuma. Já agradeço a sua atenção. André, vamos lá. Antes de responder o André, vocês já sabem, né? Já vou pedir logo pra vocês deixarem um like. Já deixa logo o like aqui no início. E outra coisa, é muito importante que vocês também assistirem, deixarem esse like. Pra gerar essa relevância, melhorar a relevância aqui do canal para o desgraçado robô do YouTube. Outra coisa também, é você que tá assistindo o Caio de Paraquedas aqui, primeira vez no canal. Se você gostar do conteúdo, até o final do vídeo, se considera aí a se inscrever, tá bom? E você que já é inscrito, verifica a sua inscrição se o YouTube tirou. Porque ele está fazendo isso com alguns inscritos. E já deixa logo o sininho marcado, beleza? E compartilha esse vídeo aqui com as pessoas que vocês acham que estão interessadas aí nesses dois tipos de motocicleta aí, pra quem sabe ajudar a tirar dúvida. E claro, deixando aí também seu comentário, né? Pra você ajudar aqui, porque afinal de contas aqui é uma comunidade. Outra coisa, me segue lá no Instagram, tá? Tem promoções dos patrocinadores todos os dias. André, você vê como as coisas mudam, né? Alguns anos atrás, poucos anos, dois anos atrás, eu não recomendava a Versys, nem a pau, cara, a Versys 650. Porque ela era uma moto que não tem, né? Era não, ela é uma moto que não tem controle de tração, que é uma das coisas que mais eu critico essa moto. E é só esse o ponto, são dois pontos, três. Controle de tração, preço de manutenção que é alto e consumo de combustível. Então, agora de resto, a moto é excelente, cara, excelente. E esses eram pontos que eu sempre me questionava, assim, na hora de fazer uma indicação comparado a uma V-Stron 650, que é uma moto extremamente equilibrada. É uma das melhores, se não a melhor crossover hoje do mercado. Lembrando, são duas crossover, tá? A V-Stron 650 e a Versys são crossover. E a V-Stron 650 é a moto mais equilibrada quando se fala de crossover. É melhor do que a versão 1000. A 1000 entrega mais força, claro, mas ela é muito mais confiável. A 1000 dá problema, a V-Stron 1000 dá problema na campana. E a V-Stron 650 é zero problema, zero. Quando eu comprei a minha 650, eu podia ter comprado a 1000. Mas eu pensei, cara, eu não preciso da 1000. A 650 vai me atender. E tem essa questão da campana, eu não quero ter dor de cabeça. Então, a 650 eu já sabia que não ia ter problema nenhum. A minha, que é a versão 2019, 20, ela vem com um acelerador, ela tem um sistema que acelera eletronicamente a moto. Ela dá uma leve acelerada. Isso é muito legal quando você tá no engarrafamento. Então, você evita de ficar dando aquelas queimadas na embreagem. Então, ela, além de ter isso, ela tem controle de tração em três níveis. Dois níveis, na realidade, e desligado. Chuva aí, normal e desligado. Ela tem praticidade pra você aumentar a pré-carga dela. É muito prática mesmo. Muito conforto. É uma moto que, ela tem aí, uma performance muito melhorada em comparação à versão 2017, por exemplo. O motor, cada vez eles melhoram esse motor, né? É um motor em V, bicilíndrico em V, 90 graus. E eu não vou entrar em detalhes técnicos, tá? De quanto torque, cavalaria. Eu vou falar mais aqui, basicamente, pra viagem. Qual das duas é mais interessante? Ambas são equivalentes em relação a conforto, entendeu, André? Mas houve um plot twist aí, que em 2020, a V-Strom, simplesmente a versão, essa versão 650, ela ficou num preço surtado. Hoje, você não compra por menos de 50 mil uma moto dessa. Zero. Enquanto a V-650, você compra aí na faixa de 40 mil. 40 é alguma coisa. Então, cara, diante de toda essa situação, não tem como eu indicar a V-Strom. Quando a gente fala de qualidade, de componentes, eletrônica, que pra mim, o que pesa mais da V-Strom, em comparação a V-Strom, é o controle de tração. Tem gente que acha que controle de tração é frescura. Não é. Salva a vida, assim como o ABS. Controle de tração é muito importante, principalmente quando você passa num piso irregular, que tem areia, ou brita, ou pedra, o que quer que seja. Esse controle de tração, ele salva a tua vida. Você não perde a tração, e aí você pode, além de perder a tração, você pode perder o controle da moto. Gente, eu já, eu não digo que eu já passei por isso, mas eu percebo várias vezes, quando eu tô na Himalayan, que não tem controle de tração, é que tem muito torque, quando eu passo num local que tem areia, ou que tem uma imperfeição, e que ela perde a tração da roda traseira, é perceptível quando eu passo no mesmo lugar com a V-Strom, que algumas vezes eu passo no mesmo lugar com ambas as motos, e você percebe que a V-Strom, ela não dá essa derrapada, enquanto a Himalayan, ela faz isso. isso pode ser o fio entre você viver ou não, uma situação de rodovia. Então, pra mim, é uma diferença grande. Mas, não justifica o preço da V-Strom ser tão absurdamente mais alto do que a V-Strom, que, inclusive, você consegue algumas promoções da Kawasaki. Kawasaki é pra jogo, gosta de fazer bons negócios, então, eu recomendo hoje, em 2021, a V-Strom, a V-Strom, tá? Pode ir, sem medo, André. Inclusive, já indiquei pro meu querido Paulo Laporta, que comprou a V-Strom, a versão Tura. Ele tava buscando uma V-Strom, a V-Strom 650, tinha a grana guardada em 2020 pra comprar a V-Strom, mas, exatamente no momento que ele ia comprar, tipo, faltava poucos meses pra ele comprar, a V-Strom estourou o preço, que gerou uma revolta, não só pra esse meu amigo, como pra centenas de outras pessoas que estavam buscando a V-Strom, guardando dinheiro. Ficou inviável. O Paulo Laporta, meu amigo, ele comprou a V-650 e tá super satisfeito. Eu quero até mandar um beijo pro Laporta, que eu sei que ele tá muito satisfeito. E eu disse pra ele, cara, vai na Versys, não tenha medo, não. Eu sei que não tem controle de tração, mas tem ABS, tem todo o conforto possível. Não tem o controle de tração. Vai perder muito com isso? Cara, perde. Perde, mas não vale a pena hoje você pegar uma V-Strom 650. Não vale, não justifica. O controle de tração não justifica um valor tão absurdo assim. Então, hoje, eu lhe digo, André, pode trocar a sua Kawasaki por outra Kawasaki, que é a V-650. É muito mais conforto pra você, cara, pra você viajar. Bolha, carenagem. Se você pegar a versão Tour, você vai ter tomada 12 volts, malas laterais, top case. Então, assim, e já vem com tudo. Ela vem completa. Pega a versão Tour, que você não vai se arrepender. Vai dar muito mais conforto e vai ser... As viagens, nessa velocidade cruzeiro de 110, 120, vão ser muito mais confortáveis e menos cansativas. E aí você vê, é o primeiro vídeo que eu recomendo uma V-S ao invés... uma V-S 650 ao invés de uma V-Strom 650. Pra vocês verem que rola esse plot twist, né, no meio do motociclismo, principalmente quando os preços estão... são abusivos. E é hoje isso que a Suzuki tá praticando aqui no Brasil. Preço abusivo da V-Strom 650. Não tem justificativa esse preço. Tá bom? Então você que tá buscando a V-Strom zero, não recomendo, tá? Tá muito caro. Vai de V-S 650, o custo-benefício é mais interessante. Agora, se você tá buscando uma V-Strom usada e você encontrar uma V-Strom usada no mesmo ano da V-S, eu prefiro a V-Strom. Quando a gente fala de usadas. Usadas. Se você achar uma V-Strom mesmo ano, quilometragem equivalente, com o mesmo preço da V-S, vai de V-Strom. Mas se você quer pegar uma moto zero, tem gente que prefere ter moto zero. Aí a história é outra. Não recomendo a V-Strom, vai de V-S 650. Tá bom? Mas pessoal, deixa aí o comentário de vocês, deixa a sugestão aí pro André Borges. Vamos ver aí o que vocês pensam e André, leia o comentário da galera, tá? Porque esse aqui é a minha opinião, é mais uma. A gente é uma comunidade que a gente acaba se ajudando. Então pessoal, deixa os comentários. Se vocês já tiveram V-Strom, deixa aí o relato de vocês, pode fazer textão. Se vocês já tiveram V-Strom, se já tiveram as duas, não sei, vai que tem gente que já teve. Deixa o relato que quanto mais informação aqui pra outras pessoas também beberem dessa informação, melhor ainda. Tá bom? Deixa o joinha, não esquece gente, deixa o joinha, tá? E segue lá, me segue lá no Instagram, muito importante que vocês me sigam lá no Instagram, porque eu coloco muitas promoções dos patrocinadores, eu coloco tudo lá. Tá bom? Pra vocês acompanharem. Vai que alguma promoção dessa de jaqueta, capacete, de seguro, de moto, tem vários patrocinadores que vendem motos, vai que tem alguma promoção lá que ele atende. Tá bom? E se você gostou desse conteúdo, se inscreve e já marca logo esse sininho desgraçado do robô do YouTube aí pra ele dar relevância ao pior canal do YouTube que é esse aqui. Um beijo pra vocês e até amanhã. Valeu.